He hei O que? Não pode ser não não Tem o que? Tem um bicho aqui Deu ver o quanto cerebro Mano! De novo! Três! Três! Aquele bicho lá Tu viu antes O... O O O boy gigante Sabe o boi grande? Sabe o boi grande? Tem três boi grande Caralho, esses esqueletos é mais forte que eu imaginava Pera aí Tu trouxe o portal? Não, eu vou trazer Fica aí, fica aí Não, eu botei fora Não dá Tô brincando Vou ter que olhar os comercials pra poder fazer os negócios Mata aí, mata aí Não, não mata, não mata Eu vou pegá-lo Eu tenho ouro! Mano! Mano, ouro! Pera aí Mano, eu botei o portal fora, cara Botei o portal fora Sabia? Bora lá, bora ainda Ah, bora aqui Ai, bora aqui Ai, meu Deus! Mano, tu me um cagacho Eu botei o portal Eu botei o portal Com essa espada What to mata Sei lá, né? Máquina de Jack Máquina de Jack Máquina de Jack Máquina de Jack Eu tô só seguindo você, mano Ah, mano Cara, não me confunde aí, porque eu tô Máquina de Jack Mano, mano do céu Caralho 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 Tem um negócio secreto Ué Oh Ah, eu sei que tem isso Eu peguei também Bom pra caramba, mano Tá, deixa isso daí aí Daí a gente vai descendo Mano História de... Onde tu tá? Máquina de mataração Eita aí Cara, nós estamos lá no... Oh, engraçado Foi engraçado, mano Ué Mano Eu pensei... Isso era pedra, mano Eu pensei... Isso era pedra Oh, enganador Mano Caralho Isso Isso Enganador Não, eu tento... Ah Eu tento tá bugado, né? Eu tento tá bugado Porque não tem nada aqui, mano 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 Ficava a espada nova, mano Bem assim, mano Lava Lava Diamante, mano Não Mano, mano, mano Que chuvinho Caramba, mano Não Vou cortar isso É Não sei se eu tô acordando Agora eu vou matar o cara Macei o cara Não sei o que Caralho, rinoceronte Mano, não sei qual... Aonde... Cabo pra baixo Aonde, cara? A espada é muito forte Caralho 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 Mano, não sei o que tá acontecendo Caralho Caralho deixa o teu like e se inscreve no canal como vocês sabem e se inscreve no canal e compartilhe aí com a rede social e se inscreve no canal do rafo tá na descrição e se inscreve no canal clica no sininho para não poder mais uma novidade ok vem isso bora lá bora então mano 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 cala olha que que é isso repor relógio louco sombrio a para a randela olha o baú novo mano mano caraca velho eu peguei o chapéu loucão aí chocou mano cai aqui no buraco mano olha aqui pode vir aqui mano caiu um buraco novo mano olha mano do céu carai mano de poção de invencibilidade invencibilidade sim e peguei não sei o que eu largo muito coisa aqui o hotel órgai de um troque do céu carai mano mano caramba mano eu tô aqui bem ó o como esse mano eu tô assim ó não tem nada não tem nada que tá acontecendo galera Mano, não sei o que tá acontecendo, vamos ver bem. Bora, 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 bora. não sei o que eu vou fazer, vou me enganar para baixo vamos lá é bem lá embaixo tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, olha olha, tá, que susto que eu ia morrer mano, é muito frenético, é isso eu preciso correr, vai, vai lá para baixo, vou pôr a espada aqui, ó, toma, toma peguei o baú, ó, é baú, ó, aqui embaixo desse baú é muito forte isso, querendo é, tu chega lá embaixo ah, eu fiquei trancada, mano caraca, mano, não sabia disso não sabia disso, mano ah, sabia sabia sim, mano ai, vou morrer não era aí era aqui mesmo eu tava aqui, mano vai, 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 é muito importante e aí é, nossa, não é ah, tá acabado o, ô, rapaz, eu consegui coisa ah, acabou ó, mano, 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 ó, mano Fala, você pode Tchau!